Fala galera, beleza? Pessoal a bordo aqui, mais uma vez do Peugeot 307 E hoje eu vou mostrar para vocês, pessoal, como trocar a lâmpada do seu farol Como faz a troca da lâmpada do seu farol? Inclusive, no meu caso, eu vou trocar uma lâmpada que no caso queimou só um lado Então eu não preciso trocar os dois, obviamente, né? Então eu vou fazer a troca de um lado da lâmpada que queimou E você vai acompanhar essa troca aí Então eu vou mostrar o passo a passo, é bem simples, não tem nada difícil Então acompanha aí que você vai ver como trocar a lâmpada do seu farol Que inclusive, ó, do seu Peugeot 307, com certeza é a lâmpada H7 Caso você vá comprar, então você já pode pedir lá na loja Ou se você comprar pela internet, H7 Nesse caso aqui, essa é uma super branca Mas lá eu vou colocar uma comum Mas é mais ou menos parecida com essa, ok? Então acompanha aí para você ver o passo a passo de como trocar essa lâmpada do farol Beleza? Vamos lá! Bom, galera, então vamos lá no passo a passo para trocar a lâmpada do farol do Peugeot 307 Então, ó, primeiro passo, você vai abrir o capuz do seu carro Para você poder ter acesso Então, ó, aqui tem uma travinha onde você destrava lá o capuz do seu carro Para ter acesso Então vamos lá Já destravei aqui Agora vamos aqui na frente Para abrir aqui Para ter acesso, ok? Então, ó, aqui também tem uma Tem outra Outra fechadurazinha Você empurra ela para o lado Ó, tirou aqui Colocar aqui o O apoio Entendeu? Coloquei ali, ó Então está aí o capuz já aberto, ok? O capuz já aberto Agora é só a gente fazer a troca A troca, galera, ó Então eu falei para vocês que eu ia colocar uma lâmpada comum Mas eu vou aproveitar e colocar essa super branca mesmo, ok? Está vendo aqui, ó Então eu vou colocar esse modelinho de super branca Para dar até um charme melhor aí para o carro, ok? Então já vou deixar aqui, ó No esquema Vou deixar essa caixinha aqui também, tá? Então vamos lá, galera, ó Vamos lá, então, ó Vamos lá A lâmpada que eu quero Eu vou até mostrar para vocês aí Com ela ligada para vocês verem Vamos ligar ela aqui Que aí vocês vão ver E a gente aproveita e vê Como ficou o antes e depois, né? Deixa eu ligar o farol aqui para você ver Então vamos lá Tem que girar a chave para ligar o farol Então eu vou ligar ele aqui agora, ó Tá, então está no farol Vamos lá ver como é que ficou Apesar que o meu é do... Vamos ver, pessoal, ó Então, ó Está vendo como é que está agora? Né? Está vendo aí? Inclusive, a parte do farol alto tem um lado que não está funcionando Então eu vou mostrar para vocês aqui agora também, ó Vou ligar o farol alto e o farol alto Vamos lá Vamos ver, vamos ver Ó, está vendo? O farol alto, ó Um lado está ok e o outro não Está vendo? Então eu vou fazer essas trocas aí para a gente ver Vou trocar aí as do farol E vou resolver também essa do farol alto, né? E no caso Que no caso ela está queimada, né? Então vamos lá Então vamos lá no passo a passo Ó Então pessoal, ó Abriu aqui, ó Então eu vou trocar essa aqui, ó Tá vendo aqui, ó? Essa parte do farol Aqui tem uma lâmpada E aqui já tem outra, ok? Essa aqui, galera É do farol alto Essa aqui é do farol baixo Ou comum que seja, ok? Então é essa que a gente vai trocar Pela super branca, ok? Então o acesso dela, galera, ó Você já está vendo ali, ó É aqui, ó Tá vendo, ó Então é isso aqui Que você vai abrir Ó Desse outro lado a mesma coisa, ó Do outro lado, ó Tem aqui a do farol alto Ó Uma tampinha Se você não tiver, mas é isso, ó E aqui tem outra Então, ó Eu vou tirar essa aqui Que é a que eu vou trocar Pela super branca Então eu vou tirar essa capinha, ó Geralmente Tem uma capinha como essa, tá vendo, ó Ó Aqui é uma capinha, ok? Então eu vou deixar ela aqui Então agora eu vou Aqui dentro, pessoal, ó Eu não vou conseguir filmar para vocês Por quê? Tá vendo aí, ó Aqui dentro é bem apertado Então você não vai conseguir ver Mas aqui dentro tem uma travinha Que você precisa empurrar ela Para poder tirar a lâmpada Eu vou tentar ver Tirar aqui e mostrar para vocês Só uma coisa, viu, pessoal Lá dentro a gente vai precisar Desconectar o cabo Que seria um cabo De energia, né Que vem da bateria E desconectar a travinha Então primeiro Já fica isso como dica Primeiro você vai tirar O cabo de energia Então, ó Você pegou com a mão aqui Igual eu acabei de pegar Você vai mexendo ele E puxando, ó Que ele solta Ó, tá vendo? Tá aqui, ó Tá vendo como ele é? Então, ó Eu peguei ele aqui com a mão Coloquei a mão lá dentro Peguei ele E fui mexendo E puxando para fora, ó Aí ele sai, ok? Saiu Aí você tira a travinha Que eu não vou conseguir mostrar Para vocês aqui Porque não tem espaço Para colocar a câmera Mas eu vou ver se eu pego Uma imagem da internet Alguma coisa aí Para vocês verem Como que ela é Então aqui eu tenho Que empurrar ela com a mão Deixa eu ver aqui, ó Já soltou Aí eu puxo ela para cima E tiro a lâmpada Já estou com a lâmpada na mão, ó Ok? Tá vendo aí, ó Então essa Acabei de tirar E vou colocar agora A super branca, ok? Ó, tá vendo como que ela é? Então eu vou deixar ela aqui, ó Vou deixar ela aqui Fica aí Fica aí Senão você vai Atrasar o vídeo Agora eu pego uma dessa Ok? Agora eu pego a super branca Vejo mais ou menos A posição que eu tirei lá Que foi essa E aí agora eu vou Encaixar lá no furo, ok? Ó, vou lá no furo agora com essa Ó, vou lá com ela Vamos ver se você Vou deixar apontando aqui para vocês Cuidado com a travinha Para você colocar ela depois E a fiação também, né? Para ligar Então vamos lá Deixa eu ver aqui Se eu pego o encaixe Que eu não estou achando ele aqui Espera aí Bom, pessoal Tive que usar as duas mãos aí Porque o acesso aqui É bem complicadinho, ok? Uma para segurar a lâmpada E a outra agora eu vou Eu vou colocar a trava Então, ó Você tem que verificar Se está bem encaixado Ó, então Coloquei ela lá no encaixe Agora eu estou tentando girar Para ver se está bem encaixado Então está bem travada Agora eu desço aqui com a trava Como eu falei Eu tenho que usar as duas mãos, ó Com uma mão eu seguro a lâmpada Para ela não cair Porque ela não está fixa ainda E aí com a outra eu seguro a trava Ó, desci a trava agora Agora eu vou travar Vamos lá Vou ter que olhar aqui Para ver o travamento Deixa eu ver aqui Aqui Então, ó Vamos lá Vamos lá Travou um lado Espera aí Tá Travou os dois lados agora Ah não Travou só um lado Ó, pronto Verifica se travou os dois lados Ok? Então aqui agora Travou os dois lados Então agora eu vou Colocar o que? Agora eu vou ligar o cabo De energia Né? Que a gente tirou Tá vendo? Então Depois dela fixa Já com a trava Eu coloco O cabo de alimentação Então eu verifico O encaixe direitinho Vamos lá Deixa eu verificar Que o encaixe Colocar certinho aqui Vamos ver Aí, ó Pronto Coloquei o cabo, galera Então, ó Tá trocado aqui Deixa eu tirar essas aqui Para eu não esquecer Não posso esquecer, galera De colocar a tampinha de volta Ok? Ó Então eu vou colocar a tampinha de volta Então é isso, galera Só vou ver aí para vocês Se eu consigo colocar uma imagem aí Dessa trava Alguma coisa Porque como eu não tive como mostrar O processo lá dentro Então eu vou ver se eu consigo mostrar Alguma imagem Para vocês verem Como que é essa travinha Que segura a lâmpada H7 lá dentro Agora eu vou ligar lá Depois eu troco o outro Para o vídeo não ficar muito longo Mas vamos ligar lá Para ver como que ficou Se isso aqui já está funcionando Vamos lá Deixa eu ligar aqui Para vocês verem Ou melhor Para eu ver também, né? Então vamos lá Ligar a chave Ligar a chave E ligar o farol Para ver Vamos ligar aqui, ó Já liguei o farol aqui Vamos lá ver como é que ficou Vamos ver Ó, já ligou Então, ó Se você olhar esse aqui Está branquinho, né? Ó Esse aqui está amarelo, ok? Está vendo aí, ó? Pessoal Assim, a claridade não está muito boa Porque Está um dia Está muito claro Então, assim A gente não consegue ver muito Mas, ó Dá para ver que aqui está amarelinho E aqui Está branquinho, ok? Deixa eu ver se eu consigo pegar assim Para vocês verem a diferença Ó, está vendo, ó Esse aqui está mais Está mais claro E esse aqui Está mais amarelado, né? Então agora eu vou trocar aquele Também por super branco, ok? E aí eu Mostro para vocês aqui Só o final Como ficou, beleza? Bom, pessoal Só para finalizar Então está aí, ó Troquei os dois lados agora Então essa aqui já está branquinha, ó Já está branquinha Eu sei que não está dando para ver muito Até porque o farol está meio Está meio danado aí Mas, ó Então, está aí, ó Efituei a troca Das duas lâmpadas do farol Do Peugeot 307 Troquei por lâmpada comum Está aqui elas aqui, ó Era a lâmpada comum Pelas lâmpadas As tal das super branco, ok? Vamos ver a noite aí Como é que vai ficar Mas está aí, ó Vou ver se eu consigo fazer aí Filmar a noite Para mostrar para vocês Mas, de qualquer modo, está aí, ó Você viu passo a passo De como troca Essas lâmpadas, beleza? Então era isso Até a próxima Valeu!